Seja muito bem-vindo aqui no nosso Top Tube Famoso. Eu trago essa informação para você aqui, que o Xandola marca julgamento que pode tornar o capitão Bolsonaro ineligível. A data escolhida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral é para o dia 22 de junho. E sim, meus amigos, a esperança de Bolsonaro presidente pode ser minada pela poderosa caneta do Xandola. Ele agendou para dia 22 de junho o julgamento em uma ação que pode tornar, pode tornar ineligível o Jair Bolsonaro do PL. Tudo por conta de algo que aconteceu lá em junho do ano passado. Vocês lembram dessa história? O presidente participou de uma reunião com embaixadores no Palácio do Planalto e na ocasião ele trouxe como assunto, como pauta. E a fala dele foi sobre a insegurança no processo eleitoral. Este é o foco do julgamento do TSE. Nós sabemos que o TSE tem como cabeça, como responsável, o próprio Xandola, meu amigo. E o Xandola tem sido implacável não só apenas com o capitão Bolsonaro, mas com a maioria das pessoas que tem estado junto com ele ao longo desses últimos tempos. O Ministério Público Eleitoral defendeu, em abril deste ano, a ineligibilidade. Outra complicação aqui. O MPE, Ministério Público Eleitoral, defendeu, ou seja, está defendendo, levantou a bandeira que, de fato, Bolsonaro não pode mais disputar uma eleição, pelo menos durante um tempo. O órgão afirmou que o discurso crítico ao processo eleitoral supostamente afetaria a confiança de parte da população brasileira nas caixinhas eletrônicas. Tem uma reportagenzinha aqui, quero trazer para você com mais detalhes, vamos ouvir. Após essa reunião, diversas legendas recorreram à justiça eleitoral, entendendo que seria um tipo de campanha antecipada. Além disso, que também estava atingindo diretamente a confiança do sistema eleitoral, da urna, exatamente. E aí, diante disso, isso vem se arrastando. Ao longo de toda essa ação, Jair Bolsonaro chegou a ser condenado, um valor de 20 mil reais. E agora, essa ação será julgada e levando até ele ficar inelegível. Então, já tem agora esse agendamento. No dia 22 de junho vai acontecer este julgamento e também as datas do dia 27 e 29 já estão reservadas exclusivamente com esta ação que vai render e muito. Alguns aliados e até mesmo Jair Bolsonaro acreditam que não, que ele não vai ficar inelegível. Mas é importante aguardar o que vai acontecer. Só para a gente finalizar e relembrar rapidamente que naquela reunião, na residência oficial, o ex-presidente chamou vários representantes, embaixadores, e naquela situação ele acabou divulgando diversas informações sobre o sistema eleitoral, que havia algumas ressalvas sobre a urna. Justamente isso acabou rendendo esta ação e que agora será julgada no TSE. A gente vai acompanhar dia 22 de junho e se isso se arrastar, se estender, no dia 27 e no dia 29 o resultado aqui na Jovem Pan. Adem. Bom, está aí, gente, divulgado na imprensa. Então, a própria imprensa oficial está bastante pessimista, né, em relação ao que pode vir a acontecer com o capitão. Eu quero ouvir a sua opinião, ele é muito importante. E, assim, gente, como que ficaria? Como que ficaria caso acontecesse? Vamos contar com a hipótese de... Vamos torcer para o melhor, mas nos prepararmos para o pior. Que aí seria o nome, hein, para suceder o homem aí. Eu não sei, tá? Será que seria importante para o Brasil, importante para o Brasil é o capitão ineligível, mas ele trabalhar como uma espécie de um cabo eleitoral, de alguém com menos chance de ser perseguido para, pelo menos, a gente ficar livre do sistema? Eu quero ouvir a sua opinião. Uma das oportunidades mais incríveis que eu, eu mesmo, Rodrigo, tive na vida é a que eu estou compartilhando com você agora. Eu me lembro muito bem quando eu ainda vivia debaixo daquela ilusão de CLT, de trabalho de carteira assinada. Isso daí, gente, é bom para quem é acomodado. Sabe a pessoa acomodada? Ah, para mim está bom demais, porque faça chuva, faça sol, no final do mês eu recebo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Que liberdade é essa que você não consegue ter a tua casa própria, que você não sai do aluguel, que você não consegue comprar um bom carro, que você não tem plano de saúde, que você não viaja ao mundo, que você não come em bons restaurantes, que você não dá uma vida melhor para aqueles que você ama, para os seus pais, para os seus amigos, para os seus filhos, que você não consegue ajudar ninguém, que o que você tem de mais precioso você já vendeu. O que, Rodrigo? É o seu tempo. O que você tem de mais precioso é o seu tempo. Então, eu estou pedindo para você dar cinco minutinhos do seu tempo. Você vai clicar aqui no link da descrição. Você vai assistir um vídeo explicativo e você toma a sua decisão. Você vai chegar à conclusão que você está vendendo o que você tem de mais importante, que é o seu tempo. E tempo é vida. Você está vendendo a sua vida para meros trocados. Você é uma pessoa tão importante, tão capaz. Você pode romper essa barreira de pessoas na sua família que historicamente nasceram e viveram uma vida, sabe? Sem conquistar absolutamente nada. Por quê? Porque foi colocado dentro de você, na sua consciência, que você é isso daí. O teu limite é isso daí. Agora, pessoas empreendedoras, pessoas que vão além, pessoas que aproveitam a oportunidade, esses são os diferenciados. Esses são os que ganham dinheiro. Esses são os que conquistam a liberdade financeira. E é com você que eu estou falando agora. Estou dando choque em você aqui. Falando coisas que talvez você não está gostando muito de ouvir. Mas, ó, pare. Pare de se questionar agora. Você não tem nada a perder. Vai aqui no link. Está na descrição desse vídeo. O link que se chama Meu Novo Trabalho. Assiste um videozinho que tem lá. E depois você toma a sua decisão. Eu tenho certeza. Você vai perceber. Ah, se essa oportunidade fosse me dado antes, eu já estaria muito mais longe. Você vai dizer isso. Eu tenho certeza. Link aqui na descrição. Corre lá. Aproveita essa oportunidade para você mudar de vida. Muito bem. Dê o seu like. Inscreva-se no canal. Ativa aí o sininho das notificações. Tá bom? Bom, então está marcado. Dia 22 de junho. É o grande dia. É o dia D. Para todos nós, né? Brasileiros. Inclusive, há uma expectativa muito grande. E uma pressão em cima da própria oposição. A oposição pressionando bastante. Esta é uma ação do Ministério Público Eleitoral em parceria com um monte de partido político. E na torcida. Você não imagina a torcida contra o capitão, né? Eles querem muito que ele seja uma carta fora do baralho. Como eu disse para você, o MPE defendeu lá em abril passado a inegibilidade, portanto, do capitão. O órgão afirmou que o discurso crítico ao processo, ao pleito brasileiro, supostamente afetaria a confiança por parte da população nas caixinhas eletrônicas. E isso já é o motivo para tirar. Quer dizer, crítica aos deuses do sistema não pode de jeito nenhum, viu, gente? Isso é um crime, assim, imperdoável. Ou seja, você não pode ter opinião, ok? Você é obrigado a confiar e pronto, acabou. E também não pode discutir. Segundo o MPE, há indícios de abuso de poder político, abuso de autoridade, desvio de finalidade, uso indevido em meio às comunicações por parte do Bolsonaro. O general Walter Braga Neto, candidato à vice na eleição lá em 2022, também é alvo da ação. Mas o MPE defendeu a absolução do militar da reserva por entender que ele não tem participação nas críticas. O problema é a crítica. O problema é criticar. O problema é opinar. O problema é dizer eu não confio. Esse é o problema. Não é por conta de petrolão, não é por conta de indícios de corrupção com empreiteiros, não é que ele está sendo acusado como chefe da maior organização criminosa da história do país, não é por bandidagem, nada disso. É crítica. O problema está na crítica. A ação foi liderada ou liberada para ir a julgamento no dia 1º de junho pelo corregedor-geral do tribunal, o ministro Benedito Gonçalves. É, minha gente, infelizmente, nós temos que esperar o melhor, mas temos que também nos preparar para o pior. Tá certo? Coloque para mim aqui o seu comentário. Ele é muito importante para nós. O que você pensa de tudo isso? Dê um like no vídeo. Inscreva-se no canal. Ativa aí o sininho das notificações. Tá bom? Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.